Oi pessoal, tudo bem? Esse é o canal Organize Comigo, eu sou Jamaica Queiroz e hoje nós vamos fazer uma dobra de vestido para colocar em trateleira. Vou colocar a frente para baixo do vestido e aí eu vou pegar, vou descer essa parte que tem essa divisão aqui da cintura até embaixo. E eu vou usar um gabarito, mas você pode usar um livro, qualquer outra coisa aí para te ajudar. Vou virar um lado, juntamente com a parte de baixo. O que passou aqui do gabarito, eu vou voltar, tá? Essa parte da saia que é bem grande. A mesma coisa eu faço para esse lado. Volto e o que passou também aqui, eu vou voltar. E aí fica assim, vou retirar o gabarito e vou dobrar. Para colocar em trateleira, você pode usar ele assim. Ficou um pouquinho saindo aqui, ó. Ele deve ter cedido, eu tenho que fazer mais um pouquinho e volto. Tá vendo? Aí eu vou e coloco assim, para colocar em trateleira. Dá também para envelopar, tá? Você pega, desce essa parte de baixo e aí eu pego essa parte aqui de cima e coloco aqui dentro. Ó, como fica bem firme, velho, bem remontado. Nem parece aquele vestidão, né? Beijos, até a próxima e se inscrevam no meu canal, tá? Tchau!